A gente conversou aqui por um bom tempo já Ô Gabriel, você não vai gravar não? Acabou a bateria Consegue? Grava com o Danali Nossa, flechão da fuça A gente tem que mostrar essa nova coisa aí É muito bonita, pega certinho Mano, então vocês querem ir lá ver o que aconteceu? Vamos lá ver Galera, sem mais comentários Não tem tempo pra perder Só fica esperto ao redor aí, mano Mano, olha a lanterna Já tá acabando a bateria? Olha isso, olha isso Alguém pegou na minha bunda aqui Ih, tá fraca, já era Calma, calma Mano, e se aquela merda vim de novo com aquele treco lá? Então, esse é o porém, né mano? Tem que ficar esperto, por isso que eu falei pra olhar ao redor aí É gente, começa a iluminar ao redor A gente tá colocando muito nas dentes E tenta não focar, se aparecer, não focar na cara, mano Que ele veio atrás da gente justamente quando focou Mano Mano, será que não... Será que não tem nada ali no salão? Mano, eu tô até nervoso que eu tô até falando tudo errado Vocês viram que tá errado? Não Mano, tá tão frio aqui, ó Olha como acedo Tá mesmo Mano Vamos ali, vamos ali, vamos ali É que o meu medo é o seguinte A gente tá indo devagar e do nada correr Porque a gente viu que ele corre Começa a iluminar na frente, Celso Vai, Celso, vai, Celso Vai, Celso Tu Ele deixou a enxada aqui Pelo menos ele não tá com a enxada Olha, ele deixou a enxada Puta maneira, uma enxada que a gente nunca viu Olha, cadê a cabeça Essa blusa tá fedendo. Não é possível. Segura aqui, amor. Ai, que susto. Nossa Senhora. Segura aí. Não é possível, mano. A cabeça tem que estar aqui. Será que ele vai pegar a cabeça? Será que tá enterrada, velho? Tá aqui. Verdade, o livro. Gabriel, você enrolou o livro aqui. Eu enrolhei o livro na camisa dela, mano. Nossa, que fedor. Que enxada é essa que a gente nunca viu aqui? Pô, vocês enterram o baú? Não. Não, a gente nem sabe onde tá. Mano, cuidado aí, velho. O que é o estampão? Tá lá embaixo, na árvore. Que bom. Naquela cadeirinha. Sério? Será que não tem alguma mensagem, alguma coisa lá dentro agora? Pô, cara. O ruim é a gente ir lá agora, né? Tem uma luz ali. Não, 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 não. De novo não, mano. De novo não. Mano, tem menos, velho. Por quê? Mano. Ilumina aqui. Oh, tem um negócio duro aqui. Mano, parece que ele é humano, mano. Será que é a cabeça do Dunga? Achei. Tem tudo, corre atrás. O que é isso? Caramba, um buraco. O que é isso aí, mano? Ah, é o sapato que a gente tinha enterrado. Pera aí. Não, então tá aqui. Então tá aqui. O sapato tá aí. Fica um bizarro esse negócio, hein, mano. O sapato tá aqui, pera. Já não tô querendo vir mais, mano. Aqui, aqui, aqui. O livro deve estar aqui. O livro deve estar aqui. Não tá. Tava enrolado na blusa. Mano, tava enrolado na blusa. Ui. Mas e se puxou a blusa? Mano, e a cabeça também já era pra estar aparecendo aí já, velho. Ó, tem muita coisa ali, ó. Se o corpo já apareceu, a cabeça já devia estar aí. É, mano. Claro, ali embaixo. É, mano. Não tá aqui. Não tá. Mano, vocês querem ir lá olhar? Agora tem a Amanda, um boneco estranho com a cabeça do Dunga. Só que faltava, eu achei que tinha acabado isso. É, por isso que a gente ainda até falou, né, no último vídeo. Detalhe, galera, faz uma semana que a gente não vem aqui. Uma semana. Imagina eu. Você tem certeza que tá lá, velho? Absoluto. Mano, o ruim é que é muito arriscado ir pra lá, velho. É muito arriscado. É muito arriscado. Tem alguma informação sobre esse cara, sei lá o que que é. O diário. O diário tá dentro da caixinha. É, certeza. Verdade, pode ser. O diário e o chocalho, né? Sabe o que eu acho melhor? A gente entrar dentro de casa. Entrar dentro de casa e, sei lá, lá. Lá a gente tá seguro, aqui tá muito foda. Depois a gente pega isso, lê e tenta descobrir sobre. O que vocês acham? É melhor, mano. Melhor de ficar aqui. O baú? Não. O negócio é achar o baú, né? Felps, depois a gente pega, mano. Depois a gente pega. O que vai subir? Vem aqui. Vamos pra casa, então? Vamos entrar, mano. Vamos entrar, que lá dentro a gente tá seguro. Sendo que... Mano, eu tô falando pra vocês que aquela luz... Ô, Felps. Sim, muito escuro também. E a gente não fala nada, fica mudo. E o flash na cara. Ah, eu já tô perdendo já. O que é isso? Vitor, tem uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa vindo aqui. Ilumina aqui, caramba. É sério. Sério, é sério, é sério. Aqui por trás da casa. Dentro de casa? Ai, caralho! O que foi? Eu vi alguma coisa passando por trás da casa. Isso não, porra. É sério, mano. Eu vi alguma coisa passando por trás da casa, mano. Barulho de passo. Eu escutei, eu juro, mano. É sério, é sério. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Mano, vamos... Não, vamos entrar e fecha tudo, mano. Fecha tudo. Dentro da nave. Você ouvi o passo só? Não, eu vi. Eu vi. Eu vi alguma coisa passando por trás. Caramba, que merda, velho. Vamos embora. Vamos embora. Vem, Phelps. Entra, Phelps. Phelps, vem. Calma, calma, deixa o Phelps. Depois a gente ouve o barulho. Você não pode entrar. Mano. Caramba, 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 caramba. Mano. Ele tá querendo entrar, velho. Vai, Phelps, vai, Phelps. Vai, Phelps. Que sai, fica aqui, mano. Ele vai entrar. Ele vai entrar aqui. Ele não entra, tá baixado. Ele vai pegar nada ali mais, não. Vai lá, Phelps. Ele vai entrar aqui, ó. Segura aqui e apoio. Ai, eu tô ouvindo barulho ali. É sério, eu tô ouvindo barulho aqui. Vem embora, vem embora. Mano, ele entrou, então. Segura, segura. Vai, Phelps. Mano, tá ali, ó. Nossa, mano. O que é aqui? Não, Mano. Cadê? Eu tô com medo. Ele vai entrar? Cadê? Ele vai entrar. Vai somente. Caralho, ele tá ali embaixo. Eu vou subir. Ô, Léo, Léo, tira aqui essa porta aqui desse quarto. Eu vou subir, eu acho. Não, ele vai ter uma porta aqui. Não, ele vai ter uma porta aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Não tá aqui mais. Xixi, tô na banquete. Caramba, segura-se. Xixi, xixi. Corrmina. Gente, mas... Velho, a gente tá cercado, velho. Aqui, ó, ali, ó. Mano. Ele tá aqui, tem um barulho lindo de lá. Peraí, Amanda e ele. Será que não é Amanda e ele junto? É. Tinha duas pessoas, mano. É a Amanda e ele. Não abre, mano. Não abre, mano. Não abre, velho. Na moral, não abre, não abre. Não abre, só abre isso. Vai sentir. Tá batendo aqui. Segura. Segura. Ô, ô. Segura. Vai abrir a porta. Segura, segura. Fica aí, Rafael. Fica ali também. Como? Aonde? Não tem espaço aqui. Vai lá. Vamos lá. Ô. Ele vai abrir a porta. Segura. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Tá onde? Ele tá aqui, tá aqui, ó. Tá forçando. Gente, não deixa ele abrir, mano. Entrou. Entrou. Entrou aonde? Tá forçando aqui, meu caralho. Tá forçando aqui, mano. Não deixa. Não deixa. Entrou. Mano. Ele é uma vida, velho. Com certeza. Ok, ele tá aí. Vou levar pra trás. Não, 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 não. Não tem vida. É a irmã dela, eu não sei. Amor. Amor. Sumiu. Parou. Carlos, tá aí. Parou. Aonde? Ele tá aí, ele tá aí. Ele tá de você. Parou. Parou. Parou já. Ele sumiu. Aí, carasquinhas. Ele passou nas paredes. Olha ali. Mano, ele passou aqui. Galera, segura. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. A gente vai continuar. Eu espero que vocês não saibam. Então. Mano, segura, segura. Um abraço, hein. Falou. Vamos gravar. Você é luxo, você lá. Fecha. A gente tá gravando essa merda. Eu quero ir embora.